Bom dia, meus irmãos. A benção de todos, indistintamente. Amanheço essa terça-feira triste. Triste em abrir o aplicativo do WhatsApp em meu celular e ver um irmão falando mal do outro. E fiquei mais triste ainda em ver que aquele irmão que ele estava falando mal foi o irmão que ensinou ele a tocar, foi o irmão que ensinou ele a louvar para os orixás, foi o irmão que ensinou ele a rezar, foi o irmão que ensinou ele até mesmo como se posicionar dentro de um barracão. Se eu fiquei triste, imagine aquele irmão que ensinou tudo isso. Certamente está com aquele sentimento que não valeu a pena o tempo perdido em ensinar essa pessoa. São essas coisas que levam os nossos antigos a não querer passar o conhecimento, achar que um dia pode se decepcionar com aquela pessoa. Vamos ser humilde, vamos ser humilde de reconhecer o que aquelas pessoas fez por nós, o que nos ensinou. Vamos dar nome a elas, vamos dizer, foi fulano que me ensinou. Vamos ter orgulho disso. O povo do Axé, não comparando mal a todos, acha que sabe muito, que sabe muita coisa, que já é o berço da África. Muitas das vezes não sabe nada, coisas simples, simples mesmo. Não sabe. Tipo, o porquê quando se dá caminho, a Ixu, porquê tem que se banhar o solo três vezes com água. Porquê quando queima uma pólvora, tem que jogar água em cima daquela pólvora. Porquê colocar o mario na porta? Porquê não pode deixar a quartinha seca? Coisas simples, como antes da verdura, se leva o bolo da farinha. Porquê enrolar a cabeça do erilumlé, do pombo, com a folha da costa? Porquê no olobagé tem que se colocar a comida de nosso oluaí em uma folha de euilará, a folha da mamona? Tem coisas simples, que muitas das vezes não sabe. O que dirá as coisas do fundo mesmo do Axé? Vamos ser mais humildes, vamos buscar conhecimento dentro do nosso Axé e do Axé e outras pessoas que tenham realmente o compromisso e o respeito para nos ensinar. Porque eu aprendi com meus mestres e tenho vários até hoje que só se pode levantar para ensinar quem teve a humildade de sentar para aprender. Então vamos ter a humildade de pesquisar, de ler, de buscar nossas antigas informações e vamos ser humildes. Humildes ao ponto de dizer a eles pai, mãe, irmãos, eu não sei, me ensina. Eu quero aprender. E quando aprender, não queira defamar eles, não. Não queira ser maior do que eles. Porque a orelha nunca vai poder passar a cabeça. A gente pode até achar que tudo aqui passa despercebido, mas não passa, não. Todas as cantigas de todos os orixás nos ensina e nos traz mensagens de esperança, de fé, de saúde, de resistência. O GT Safira e a maioria das cantigas de Ogum fala do Ajo, da união. Até Ogum ele pede união. Tem uma cantiga de Exu que fala Buxinxé Coruba Exu Buxinxé Coruba Exu Coruba Exu Coruba Exu Até Ogum precisa do Buxinxé do mensageiro que é Exu. para vigiar as costas dele e precisa do Odé para acompanhar ele. Então, nada, nada aqui na Terra passa despercebido. Podemos até não ter Bíblia, mas temos os Açorim, temos as cantigas que nos ensinam o caminho onde devemos andar. E como hoje é terça-feira, tem uma cantiga que eu vou deixar como exemplo, que todas as cantigas nos ensinam algo que diz assim, Ogum Bonifini Ogum Bonifini Ogum Bonifini Ogum Ojo que alacaí. Nada aqui na Terra passa despercebido aos olhos de Ogum. Cantar, várias pessoas cantam aí, e bonito. Eu quero ver, cantar e saber o que está cantando. Qual é o significado daquela cantiga? O que você pede ao orixá com aquela cantiga? vamos ter a humildade de ir buscar pequenos conhecimentos como esse e vamos parar de achar que somos melhores do que os outros. E quando morremos, vamos todos para o mesmo lugar. Abenção a todos. Abenção a todos. Abenção a todos.